Antes da pandemia, nem um pé de qualquer coisa vingava na mão da Letícia. Tem cinco anos que eu estava tentando plantar cebolinha e nunca consegui. Em seis meses, ela conseguiu semear flores e hortaliças em qualquer cantinho da chácara onde mora em Hidrolândia. Se não fosse a pandemia, provavelmente eu não teria começado a plantar, fazer jardim, horta. Jamais imaginar fazer uma coisa dessa. Gente como a Letícia irrigou um dos poucos negócios que prosperaram depois da pandemia do coronavírus. O mercado de plantas. As vendas mais do que dobraram nos últimos seis meses. Na pandemia, eu creio que aumentou 90%. As pessoas estão mais em fase e sempre elas falam assim, eu estou muito entediada de ficar em casa. E aí eu vim buscar nas plantas um auxílio. Regina montou uma loja de plantas no começo deste ano. E três meses depois, veio a pandemia, que fechou o comércio e mandou as pessoas para casa. Quando pôde reabrir, a empresária ganhou uma clientela doida para escapar do tédio. Muitas começaram a fazer isso para relaxar, desestressar um pouco, mas falaram que isso agora vai fazer parte da vida delas. E estão preocupadas também com a qualidade de vida agora para mais tempo, não só nesse momento. No meio das boas vendas, sobrou até o emprego para a Camila. Você relaxa, você fica... Nós dá um passeio, um bem-estar, você plantar, então vamos. Micaela já era chegada numa plantinha. E ganhou mais gosto ainda, agora que está desempregada e quase não sai de casa. Você levanta de manhã cedo, toma seu café, vai lá, cuida de uma, cuida de outra. Uma é diferente da outra, uma quer um cuidado diferente, né? Eu acho maravilhoso. Já é certo que passada a pandemia, o mundo vai viver um novo normal. Nada será como antes. E felizmente, muito mais cheio de plantas, flores, jardineiros e horticultores. Agora é meu hobby. Não paro mais, não. É uma coisa que a gente ama, a gente ama fazer e ama mais ainda saber que a gente está contribuindo para que outras pessoas possam ter um bem-estar nesse momento. Minha casa está quase desse jeito aqui. Eu falei, eu quero morar aqui já. Minha casa está quase deixado emover na vida. Minha casa está quase deixado.